A Avenida 21 de Abril em Afogados é um dos principais corredores ligando a Zona Oeste ao centro do Recife e a via mais procurada para quem usa a bicicleta como meio de transporte na região. Mas a ciclofaixa Tiradentes, como foi batizada, simplesmente sumiu. Sete anos depois de inaugurada, sobraram apenas as placas indicativas e muitos flagrantes de irregularidades. Um perigo para os ciclistas. Na estrada do Arraial, em Casa Amarela, a ciclovia foi recém-inaugurada. Mas são muitos os flagrantes de desrespeito em vários pontos. Eu tenho visto pessoas andando sobre a ciclofaixa e, pelo que eu vejo, andam mais tranquilos e tal. Agora, como eu estava falando, a ciclofaixa do estado esquerdo atrapalha um pouco quem vem na mão. Porque, às vezes, bate de frente. Eu acho que falta um planejamento mais estudado e até inspirado em modelos da Europa, que é onde realmente funciona a ciclovia. Eu estive no Rio há pouco tempo e andei muito com a bicicleta lá e fiquei com muita inveja. Eu vi a ciclofaixa em cima da calçada. Onde desce, colocavam ciclofaixa. Eu conheci a cidade inteira de bicicleta. Esse taxista não se importou em estacionar em uma área onde apenas bicicletas podem trafegar. Você sabe que é proibido parar aqui, na ciclofaixa? Para desbarcar, para desbarcar. Sim? Eu não sabia, não. Você mais só sabia que é proibido, não, né? Foi eu que mandei, ó. Sabia. Foi, né? E o senhor está podendo essa legislação e diz alguma coisa sobre o senhor parar na ciclofaixa? Para desbarcar ou desbarcar, não. Não, mas tem na legislação para montar o jintaxi. Quando fala na ciclofaixa? Para desbarcar ou desbarcar. Pode, né? Tá certo. Obrigado. De acordo com o artigo 182 do Código de Trânsito Brasileiro, neste caso o motorista poderia ter recebido uma multa leve de R$ 153,20, além de três pontos na carteira. Obrigado. 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 Obrigado.